Olá, bom dia pessoal do Guarita do Vaqueiro. Eu venho aqui hoje fazer um pedido para todos vocês. Olha, amanhã faz quatro meses que a gente criou, que nós criamos o canal e eu queria bater um recorde de inscrição daqui até amanhã. Nós estamos chegando a 500 inscritos e falta pouca coisa para chegar aos 500 inscritos. Eu queria convidar a todos a se inscreverem no nosso canal para que a gente possa atingir esse número de inscritos hoje e amanhã. E eu peço a vocês, aqueles que visualizam, mas não se inscrevem, que se inscrevam no nosso canal para a gente atingir os 500 inscritos em quatro meses. Está faltando 28 inscritos para que a gente possa atingir os 500 inscritos, que não é fácil, não é fácil visualizar, é fácil, mas atingir o nome, o número de inscritos assim rapidamente, assim rapidamente, é que não é fácil. Então, eu vou pedir aqui a todos vocês que cooperem conosco nessa caminhada, nessa batalha e cooperem conosco nessa tarefa agora de atingir nesses dois dias. hoje e amanhã, 28 inscritos para fechar 500 inscritos nos quatro meses. Amanhã, dia 19 de julho, faz quatro meses que nós criamos o canal Guarita do Vaqueiro e eu peço a vocês que se inscrevam. Se inscrevam no nosso canal, compartilhem, dê aí o seu joinha, aperte no sininho para que nós possamos atingir esse número. E vocês continuem se inscrevendo nos dias que vinherem para que a gente possa ter um canal cada dia mais forte. Que Deus abençoe vocês, conceda a vocês um bom dia, todos na graça do Senhor Jesus. Amém. Amém. E aí E aí